Você não nasceu pra ser rei, Loki. Você nasceu pra causar dor, sofrimento e morte. É assim que é, é assim que foi, é assim que vai ser. Tudo para que outros possam atingir a melhor versão de si mesmos. O que é esse lugar? Vem. O que está fazendo? Meu trabalho. O seu é interromper? Nós temos um problema. Sempre tem um problema. Não sai daí, não. Agora tá ficando bom. Se anima. Falar com essa variante é um erro. Eu sei, essa é a sua posição. Ele devia ser recetado. Você acha que todo mundo devia ser recetado? Eu tô conseguindo bons resultados. A gente deve ter outra unidade. Tá bom, Loki. Acho que podemos terminar amanhã e retomamos de onde... Patife mentiroso. 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 Obrigado.